Qual que é a diferença entre este vasão aqui enorme, todo florido, verdinho, e esse vasinho pequeno, com as folhinhas amarelas? Por que que isso acontece? Por que que esta pequena criatura tá com essas folhas todas amarelas e esse enorme aqui tá bonitão desse jeito? Deixa eu colocar aqui do lado porque ele tá pesado esse vaso. Bom, então nesse vídeo você vai entender essas diferenças, esses detalhes com relação a folha amarela. Eu também vou te contar alguns detalhes sobre vagem e polinização e essa relação com o frio, com o clima. Inclusive eu tô aqui de blusa de frio porque são exatamente 16 graus aqui na roça, aqui na área rural. E você vai então entender essas questões com relação ao vaso, ao substrato, tudo isso que interfere no cultivo da sua rosa deserta. Pra que ela fique florescendo, pra que ela fique linda e pra você não se assustar, não ficar preocupado em algumas situações como essa aqui. Inclusive vou te mostrar outros exemplos aqui ao longo desse vídeo. De o que que é que tá acontecendo por aqui. Bom, eu sou o Luciano Lajovic, sou biólogo, doutor em genética de plantas. E a minha planta aqui, ela tá balançando aqui, tá em cima de uma pedra. E aqui no RDG tá tendo várias novidades agora esse mês. E no próximo mês ainda vão ter várias outras novidades. Inclusive vai ter um evento onde eu vou trazer pra você detalhes muito mais aprofundados. Mas mesmo em vídeos pequenos como esse daqui, vídeos curtos, você vai conseguir aprender muito pra poder melhorar aí o cultivo das suas rosas do deserto. Então, vamos lá. Pra você não perder nenhum desses detalhes, aproveita e observa se você tá inscrito aqui nesse canal. Porque senão você não é notificado pra ver tudo isso que acontece por aqui. Então, você já ouviu falar que a gente pode comparar aí o substrato com uma esponja, com um cobertor, por exemplo? Como assim? Esse é um dos detalhes, esse é um dos casos que acontecem entre essas duas plantas. Essa grandona e essa pequena. Quando a sua rosa deserto amarela as folhas desse jeito, tem várias coisas que podem estar envolvidas. Uma delas é essa questão do substrato que a gente pode comparar com o cobertor. Olha só. Se você algum dia já lavou aí um lençol, ou já lavou um cobertor e colocou pra secar, qual dos dois que seca mais rápido? Qual que você vai olhar lá, rapidinho tá seco, e qual que vai demorar mais tempo pra secar? Bom, obviamente é o cobertor, né? Ele tem aquele volume, ele é muito volumoso, ele vai guardar mais água, e por isso mesmo, acaba demorando muito mais tempo a secar. E isso pode ser uma vantagem, e pode ser uma desvantagem no seu cultivo, dependendo de onde é que você está, qual é aí a sua região. Isso quer dizer que, se você está em uma região de cerrado, como a minha aqui, em que o tempo, mesmo no período frio, fica muito seco, um vaso pequenininho como esse, de barro ainda, que transpira e seca muito rápido, com areia, olha, tá florescendo, mesmo pequenininho, ele vai secar muito, mas muito rápido. E quando falta água, a rosa deserta, ela vai amarelar mesmo, ela vai ficar desse jeito. Então um vaso grande, um vaso com volume maior e uma rosa deserta maior, é mais estável nesse período, ela vai aguentar muito melhor, inclusive se faltar água aí durante uma semana ou mais, ela vai aguentar, vai continuar bonitona, florida, enquanto que os vasinhos pequenos, ou um vaso muito baixinho, ou um vaso com pouco substrato, não vai aguentar, mesmo ele vai amarelar, e é normal. Mas, como eu sempre falo, a folha amarela pode ser um monte de coisas. Vamos detalhar um pouco mais por aqui? Olha só, que tristeza. Há uma semana atrás ela estava completamente verdinha, e agora, em menos de uma semana, uma mudança drástica aqui no clima, estou toda amarela, mas eu tenho certeza que ela vai se recuperar super rápido, daqui a pouco ela vai estar linda novamente. E, olha só, eu confesso que tem algumas plantas amarelas por aqui, porque eu não consigo manter uma adubação perfeita para todas as plantas, mas aquelas que estão muito bem cuidadas, muito bem adubadas, olha só como é que elas ficam. Completamente floridas, gordinhas e verdinhas, mesmo nesse período frio e seco que a gente tem por aqui. E eu vou até pegar um outro vaso, que isso também está acontecendo, olha só, esse aqui está florido, ele é um pouco maior que aquele de barro, mas também está com umas folhinhas amarelas. Bom, se você já entendeu essa questão, essa analogia entre o substrato e um cobertor, comenta aqui, ficou claro para você. Se tiver ficado complicado, comenta também, me fala, Luciano, não entendi direito. E eu vou observar e eu vou aproveitar para trazer essa informação mais aprofundada, mais detalhada no evento que eu estou preparando aqui junto com a Cris. Um evento onde eu vou trazer, ao longo de uma semana, todos os conhecimentos para você ter uma rosa do deserto incrível, florescendo, com vagens, para você ter aí a sua coleção sustentável, para você não ter que ficar tirando dinheiro aí do próprio bolso, para você ter aí uma coleção incrível e não ter que ficar aí comprando um monte de adubo, substrato, vaso, com dinheiro do seu próprio bolso. As próprias rosas do deserto vão se pagar, vão conseguir se sustentar, se você fizer tudo direitinho e continue me vendo aqui nesse vídeo, porque eu vou te contar como é que você faz para acompanhar esse evento e tudo o que está acontecendo aqui. E essa questão aqui das folhas amarelas, elas também estão relacionadas com a adubação, com o substrato, com o vaso, com o clima, por isso que folha amarela e até mesmo as manchas, as manchinhas nas folhas. Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui, olha só, tem uma bem manchadinha aqui, mas a folha já está amarela, então talvez você vá entender rapidamente o que está acontecendo. Independente de onde você está, se você está na região norte, se você está no sul, se está aqui no centro-oeste, isso pode acontecer, a adubação pode estar relacionada também e o substrato com certeza está relacionado com essas folhinhas amarelas, juntamente com o clima, se está esfriando ou se está muito quente ou se está muito seco. Mas vamos lá para todos esses detalhes. E olha só, um dos detalhes com relação a essas folhas amarelas é que, por exemplo, um adubo com um pouco mais de potássio, como por exemplo o sulfato de potássio, ele pode ajudar a sua rosa deserta a ficar mais resistente a esse estresse causado pelo período mais frio ou por esse período mais seco. Nas duas situações, o potássio, principalmente na forma de sulfato de potássio, ele vai te ajudar a manter a sua rosa deserta em um estado mais saudável, ela vai estressar menos. Mas rosa deserta é uma planta muito rápida, ela recupera rapidinho essas folhas que ela perdeu, vai florescer rápido e é justamente por isso que ela também vai amarelar rápido se acontecer um estresse. Porque ela é uma planta que a gente chama de responsiva, aquilo que você faz com ela, ela vai responder, te dando flores, te deixando feliz aí no seu cultivo, na sua coleção ou te deixando preocupado se você está cometendo algum erro aí com relação a qualquer parte do cultivo. Então aproveita, conta para mim mesmo aqui nos comentários o que é que você gostaria de ver no evento aqui online comigo, o que é que vai te ajudar muito aí no seu cultivo, o que você tem mais dúvidas na hora que você está vendo algum problema acontecendo e aí você fica desesperado, não sabe se vai morrer a sua rosa deserta ou se ela vai recuperar, o que faz para ela ficar bonita, porque assim eu consigo fazer um evento mais direcionado para o seu caso, é claro. Tem um monte de pessoas aqui me acompanhando e eu vou conseguir ver só aqueles que realmente escreverem, infelizmente a maioria, algum problema muito raro, talvez você precise falar comigo pessoalmente. Lá no Instagram você até consegue falar comigo durante as lives. Mas então, entendeu que a folha amarela pode estar relacionada com vários fatores? Não são só esses que eu te contei aqui não, tem outros que eu ainda quero trazer para você. Vamos agora para a parte de polinização e das vagens. Deixa eu colocar essa plantinha aqui no canto. Então, a adubação também vai ajudar nessa questão da formação das sementes e o clima, o frio, por exemplo, também vai atrapalhar. O que nós percebemos aqui é que no período que está muito frio, muito frio no caso abaixo de 10 graus, principalmente a hora que chega perto de 5 graus, a gente perde muitas polinizações. E eu costumo fazer polinização o ano inteiro. Eu tenho sementes disponíveis o ano inteiro. Você pode visitar lá o meu site que você vai ver que tem vários cruzamentos especiais por lá. Mas durante esse período que faz muito frio, é claro que isso não vai ter importância nenhuma para quem é do norte e nordeste, mas para quem é aqui do centro-oeste, do sudeste e do sul, essa é uma questão fundamental. Você vai perder muitas polinizações no período frio, então não adianta nem tentar. Talvez você perca todas. A polinização também está relacionada com outros fatores, como a compatibilidade entre essas plantas. É claro, você tem que saber mexer os pauzinhos ali, o palitinho para conseguir fazer esse processo. E essa adubação com mais potássio que eu comentei, ela também vai ajudar as suas vagens a ficarem maiores, mais gordinhas. Mas não é só isso. Não adianta nada você entupir a sua planta de potássio se ela não tiver ali uma adubação completa. E eu vou te ensinar sobre essa adubação completa no evento que nós vamos fazer. Por isso eu insisto que você observe se está inscrito no nosso canal. E também tem um outro detalhe. Sim, um vídeo pequenininho como esse daqui. Você já entende sobre a relação da rega com o substrato? Nessa ideia de que você pode comparar o substrato com um cobertor, por exemplo. Se você já está entendendo essa questão do sulfato de potássio aqui, tanto para as flores, para a folha amarela e a importância para as vozes, inclusive vou te falar a quantidade aqui agora. Espera aí. Mas antes disso, se você quer realmente participar de tudo que vai acontecer, eu vou preparar junto com a Cris materiais extras para a gente enviar para quem estiver dentro dos nossos grupos do WhatsApp. Então se você não está, vou deixar um link aqui embaixo. Nesse grupo você pode entrar lá e aguardar que eu vou te enviar mensagens sobre o evento que nós vamos fazer. Vou te enviar materiais extras, anexos, quadros, para você poder aproveitar da melhor forma possível esse evento que realmente vai acontecer para você aprender tudo. Então não perde essa oportunidade de estar inscrito no canal, de curtir e de entrar aqui no nosso grupo. E sobre o sulfato de potássio, que é só um detalhezinho, porque você precisa ter macronutrientes e micronutrientes atuando aí na sua planta. Se você não sabe como é que você faz para diferenciar qual que é um produto que é 100% solúvel, um produto que é mais demorado para absorver, você pode usar 1 grama por litro ali de água, dissolver bem, se for um produto que dissolve e molhar o substrato inteiro. Fato dizendo isso daí, uma vez por mês, você já vai ajudar muito a sua rosa de deserto. Dá para fazer muito mais, dá para fazer muito melhor, só que você precisa entender todo o processo de adubação. E se você já entende todo esse processo de adubação, comenta aqui também nos comentários. Eu preciso saber se você é brotinho, se você está muito no começo do cultivo, está aprendendo, ou se você já está ali na fase de cientista maluco, testando de tudo, cometendo os próprios erros, ficando perdido. Você já ficou perdido alguma vez? Nesse processo todo de cultivo, a gente pode simplificar em cinco passos, mas se você já está num nível avançado ali de cientista maluco, e você quer entender, por exemplo, questões relacionadas à genética, às variedades, eu tenho mostrado um pouco sobre isso na série das 100 IDs, por isso eu falo que está acontecendo muita coisa aqui no canal Rosa do Deserto do Goiás. Se você não estivesse inscrito, você vai perder mesmo. E aproveita essa oportunidade de entrar em um dos nossos grupos, nós temos vários grupos no WhatsApp, cada um deles a gente faz algum processo diferente, alguma coisa diferente, por exemplo, a gente tem um grupo só daqui de Goiânia, nós temos grupos para a Rifa, por exemplo, e nós temos um grupo, depois eu falo dessa questão, senão vai ser muita coisa para um vídeo só. Então aproveita, curte o vídeo, e no próximo você vai ter ainda mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo aqui no RDG. E até o próximo vídeo!